Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Júnior Crocheteiro, está começando mais um videozinho aqui no canal, pode entrar! E dessa vez é um video bem assim, que foi quando, antes de tudo, ative o sininho de notificações para vocês não perderem nada que eu posto E espero que vocês estejam gostando dos conteúdos aqui do canal, que é hora que vocês me deem sugestões para eu estar postando aqui no canal Sugestões de vídeo, quem que vocês querem que eu traga aqui no canal E, gente, esse vídeo é o dia que eu desisti de fazer crochê Assim, eu tive vontade de jogar tudo para o ar, desistir, não quero mais fazer crochê nem nada, porque eu já estava cansado de receber muitas críticas, muitas coisas, muito preconceito Aí eu fiquei bem triste, gente, mas eu falei, não, peraí, poucas pessoas me desejam mal e a maioria me desejam bem, então não tenho por que eu querer parar Então, aí, sério, eu já pensei nisso várias vezes, desanimado com tudo que vinha acontecendo, que eu já passei por várias coisas, gente Então eu ficava bem triste mesmo, então eu desistia, sabe? O que me deixava de pé era vocês, Jesus, graças a Deus, sempre me dava forças E vocês Então, nunca mais quero pensar isso, não vou mais apagar canal, mas não vou desativar Instagram, Facebook, nada Porque eu sei que tem uma pessoa lá do alto que me guarda e coloca muitas pessoas maravilhosas na minha vida, que são vocês Vocês também sempre estão me ajudando, então não tenho por que eu estar querendo jogar tudo para o ar, sendo que eu tenho muita gente que me ama, gosta de mim Então, pensei bem e não desisti, e tô aqui, gente, firme e forte E nunca mais quero ter esse pensamento, se Deus quiser eu não vou ter E é isso, gente Me contem os tipos de conteúdo que vocês querem para eu estar postando aqui no canal Passo a passo, desafio, qualquer coisa Pessoas que vocês querem que eu traga aqui no canal também Qualquer coisa vocês podem falar, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado Tchau E para quem ainda não viu, gente, o vídeo de um dia inteiro comigo, que eu fui ao dentista, troquei a corda no aparelho Ainda tô com dor, um pouco de dor E foi para o meu curso, tá aqui na descrição do vídeo o link do vídeo um dia inteiro comigo, beleza? E agora, gente, hoje eu vou para a praia e eu vou gravar vlog para vocês, beleza? Tchau, espero que tenham gostado